Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 11, storytelling dos seus clientes. A gente entra muito na questão da prova social. Quem inovou isso no Brasil foi o Érico Rocha. O Érico Rocha começou a trazer mais depoimentos e mais histórias de clientes dele que foram transformados pela fórmula de lançamento. Quando ele passou a introduzir o storytelling dentro da venda do fórmula de lançamento, ele chegou a um outro nível de vendas. Pode perceber, pode pesquisar no canal dele. Você vai ver lá que ele fez entrevistas, fez um negócio cinematográfico muito louco contando a história da pessoa antes do fórmula de lançamento, durante o fórmula de lançamento e a vida que ela conseguiu depois do fórmula de lançamento. Então ele mostrou toda a transformação do seu cliente que usou o seu produto de uma forma emocional. E aí quem assiste fala, caraca, eu também quero essa transformação. Eu também quero ser esse cliente bem sucedido. E assim as vendas aumentaram. Então você também pode fazer histórias dos seus clientes. Dos clientes que venceram barreiras, dos clientes que atingiram os objetivos que o seu produto ajuda. Beleza? Então é isso. Bora colocar em prática, falar aí com a galera e ver quem ajuda você. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.